Uma sessão especial marcou o encerramento da 13ª Assembleia Itinerante em Porto dos Gaúchos. O plenário da Câmara ficou pequeno diante da quantidade de homenageados. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, fez um balanço positivo da primeira edição do ano da Assembleia Itinerante. Nós tivemos vários fatores positivos para nós. Um que é o número de atendimento, foi o maior, o recorde de atendimento hoje. Foi quase 2.500 pessoas passaram pelos salões lá de atendimento, com atendimento médio, corte de cabelo, para fazer documentos. Foi quase 2.500. Então, isso nos deixou muito felizes. E também a participação da comunidade, nas reuniões que nós tivemos, com as lideranças, com os vereadores e prefeitos da região, foi muito positivo. Ouvimos as reivindicações, ouvimos o clamor aqui da população. E estamos levando essas reivindicações para que nós possamos transformar isso em algum resultado para a população. Homenageados de diversos municípios, deram significado ao evento que reconheceu a participação de pioneiros e empreendedores. Desde a fundação, até os tempos atuais na consolidação econômica e social dos municípios de Porto dos Gaúchos, Novo Horizonte do Norte, Tapurá, Juara, Tabaporã, Ipiranga do Norte e Itanhangá. A gente chegou aqui em 82, 83 e já morei em Juara, morei aqui em Porto dos Gaúchos, fui comerciante aqui em Porto dos Gaúchos, já morei em Novo Horizonte também, tive comércio em Novo Horizonte, estou em Itapurã, tive comércio em Itapurã e hoje resido em Itapurã. E trabalho com pintura, tenho a minha firma de pintura, mas tenho comércio também lá. E hoje, graças a Deus, fomos reconhecidos por isso aí, entendeu? Entre os homenageados, o agente fazendário José Adelmo dos Santos não esconde a satisfação ao ser lembrado pelos serviços que presta desde o fim da década de 70 na região onde vive. Estou na agência fazendária desde 93, hoje 25 anos, também trazendo o nome do Estado, representando a Cefaz. Então a gente sente muito orgulho de receber essa recompensa, esse reconhecimento por parte do deputado. O vereador Putabaporã, Beto da Saúde, fez questão de dividir com a população a moção de aplausos que recebeu em reconhecimento as ações junto às comunidades carentes. Essa moção para mim é muito gratificante, porque assim, não é só eu que estou recebendo essa moção, no meu sentimento. Então para mim é uma imensa satisfação estar nessa sessão itinerante recebendo essa moção de aplausos do presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso. A presença maciça da população durante todos os eventos da Assembleia Itinerante em Movimento, por onde passa nessas três edições, seja com o mutirão da cidadania, reunião com lideranças ou na sessão especial, demonstra que a sociedade acredita no diálogo com os deputados estaduais como fator de solução para os problemas regionais. Um dos coordenadores do evento, o secretário de Finanças da Assembleia, Ricardo Adriani, disse que a cada edição a mesa diretora orienta para ações inovadoras. Estamos cada vez inovando a Assembleia Itinerante em Ação, hoje com a grande novidade, trazendo a Escola Legislativa em Movimento para dentro da Assembleia Itinerante, um projeto espetacular que foi criado através da Assembleia Legislativa, juntamente com o deputado Van Klee, e agora a gente está integrando esse novo projeto. Já estamos programando a 14ª edição da Assembleia Itinerante em Ação, que será bem provavelmente na região do Araguaia. Legenda Adriana Zanotto